Muita gente reunida para o último adeus, a policial Leandra Cristina de Jesus, de 41 anos. Familiares e amigos inconsoláveis, não conseguem acreditar que estão enterrando uma mulher tão dedicada aos filhos e à farda. Ela tinha um trabalho social com pessoas idosas que era maravilhoso. Ela não era uma policial, aquela que se batia de cara com o povo. Era uma amiga, uma conselheira. Perdemos uma policial aqui na cidade. Ela andava fardada no ônibus circular aqui, pela simplicidade dela, ela vinha de pé. Nunca ela teve medo de nada, nunca foi perseguida por nada, só que infelizmente... A policial está neste ponto de ônibus em Mairipurã, na Grande São Paulo. De repente, veja só, o criminoso chega de moto, desce e logo dispara contra a vítima. As pessoas saem correndo. Depois, o assassino foge com a moto. Foi exatamente aqui, neste ponto de ônibus, que a policial foi morta. Ela ia para casa depois de um dia de muito trabalho. Segundo testemunhas, o criminoso parou aqui e pediu uma informação para chamar a atenção de Leandra. E foi neste momento que o assassino sacou a arma e disparou contra a policial. Graças às imagens das câmeras de segurança, a polícia chegou até o pistoleiro. Tyson de Andrade, de 29 anos, era amigo da vítima. Ele foi preso em Limeira, no interior de São Paulo. Pertences da policial foram encontrados com o criminoso. Após a prisão do assassino, a polícia chegou ao ex-marido de Leandra, a de Milson Luiz Domingos. Foi ele quem arquitetou o crime. A de Milson disse para a polícia que ordenou a morte da ex-mulher porque a policial estava traindo. Versão na qual a polícia não acredita. Amigos contam que Leandra sempre foi uma mulher alegre e que falava pouco sobre a vida pessoal. A cidade perde, o povo perde, a polícia militar perde. Uma grande guerreira. Que Deus abençoe ela.